Música Candidato Presidente da República, Anacleto Bento Ferreira, informa Há tur lei, hô interpretação jurídica, lá ou só interpretação política Vila Palharte! Vila! Candidato Presidente da República, o seu Partido Democrático, República de Timor, Anacleto Bento Ferreira, o número sorteio Lima, ratou na promessa, nebeba em híra, há campanha, badahat e aposto administrativo Cailaco, município Bobonaro, sábado, fim da semana. Tuira Anacleto Bento Ferreira, híra observação durante Tina Lima, situação política rai-laram lá ou lá no dia, há o povo, sai vítima, há político, sai interesse. Também, candidato, o número sorteio Lima, promete, a banheira povo, fiar nia, hô ditúria Palácio Presidente, nia serra tur, ricas Constituição, RDT, ali, rololós, não sem serviço, há muito que o governo vai resolver a povo nia morris. Nós temos que cumprir a Constituição e nós temos que convidar a Constituição e nós temos que participar de lutar para resistência e lutar para a raça. Nós temos que cumprir a Constituição e nós temos que cumprir a Constituição. Nós temos que ser o princípio e o nosso que, nós temos que consagrar a Constituição. A nossa audiência é a Constituição e a competência, claro, a competência é o que atribui ao presidente da República, mas primeiro eu quero garantir a unidade nacional, isso é símbolo da União União. Garantir a unidade nacional significa que a União tem que ser vanguarda da Constituição, não tem que ser bom funcionamento do órgão soberano síria, não tem que ser comandante supremo das Forças Armadas, não tem que ser conselheiro, que ser maior do governo, do órgão cirúrgico, que é o Estado da República Democrática do Timor-Leste. Presidente do Partido Democrático, República de Timor, KPD-RT, Agustinho Gomes, Justo Estrutura Partido PDRT e a nível aldeia todo nacional, ato serviço macaz, onde foi vitória para o candidato presidente da República, Anacleto Bento Ferreira. Eita, ato rebuen fila fali, onde se temiona, tem na letra, eita ato rebuen fila fali, o órgão democrático constitucional, ea, perlema-mei, e tem que ser candidato, o entabinia, que procura. Aplausos o poder e o poder e a sua força. Quando o governo vai começar, não vai comer o governo. O governo vai ter que saber que os Estados Unidos estão com o que eles estão sabe? Não vai falar que eles estão com o que eles estão com o que eles estão. Eles estão aqui. Então, eles vivem, e eles são os melhores países. A gente vive. O regime, os Estados Unidos, os Estados Unidos, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL